Em 2011, o Brasil gerou cerca de 2 milhões e 200 mil empregos com carteira assinada. Foi o terceiro melhor resultado desde 1985. Os dados são da RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego. Já faz parte da rotina. Desde que inaugurou essa escola particular no Distrito Federal, Reginaldo preenche a Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego, a RAIS. No documento, ele traz detalhes de cada funcionário da empresa. Só no ano passado, foram seis novas contratações com carteira assinada e ele pretende continuar crescendo. Em torno de 15 novos funcionários, para chegar a um quantitativo tranquilamente de 70 funcionários. A declaração da RAIS é obrigatória a todos os estabelecimentos comerciais do país e traz dados sobre o mercado de trabalho formal. Em 2011, segundo o levantamento, foram gerados 2.242.000 empregos com carteira assinada. É o terceiro melhor resultado da série histórica. Mas no ano passado, representou uma queda em relação a 2010, quando foram criados 2.800.000 empregos. Em 2011, a região do país que mais criou empregos foi o Sudeste. Logo em seguida, aparecem o Nordeste, o Sul e o Centro-Oeste. Já a região Norte foi responsável pela abertura de 154.600 vagas no ano passado. O que fica claro já, o Caged também revela isso, que o emprego está se espalhando por todo o Brasil. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, tem crescido em níveis percentuais maiores que a região Sul e Sudeste. O levantamento revela ainda que a participação das mulheres no mercado de trabalho em 2011 correspondia a 41,9%. E essa participação tem crescido ao longo dos últimos anos. O nível de escolarização delas também tem melhorado. O grande desafio, de acordo com o Ministério do Trabalho, é equiparar o salário das mulheres ao da mão de obra masculina. O rendimento e número de postos de trabalho, o homem ainda é predominante, mas a mulher vem reduzindo ano a ano. Esse ano conseguiu reduzir, temos mais mulheres que entraram no mercado de trabalho do que o homem. E o rendimento da mulher também subiu, de forma muito pequena, mas subiu mais do que o rendimento do homem. Uma tendência, com certeza a gente imagina que daqui a alguns anos a mulher pode ser que vai empatar, ou possa até superar os homens. No ano passado, os setores que mais contribuíram para a criação de empregos foram serviços, comércio, construção civil e indústria de transformação. Quase 8 milhões de empresas preencheram a RAIS em 2011. E aí